O palco onde vai ser apresentado o Alto de Natal neste fim de semana em Currais Novos começou a ser instalado no Largo do Coreto Guarani. A estrutura, medindo 10 por 6 metros, está sendo cuidadosamente montada para dar vida ao espetáculo natalino, que se tornou uma tradição aguardada por todos. E amanhã e domingo, 16 e 17, às 20 horas, as duas apresentações no Largo do Coreto Guarani. O Alto de Natal presente dos reis. Esse ano que nós temos 35 atores da cidade, onde o espetáculo é genuinamente em Currais Novense. Todo o elenco, toda a produção, maquiagem, figurino, costuras, adereço, tudo feito em Currais Novos por pessoas de Currais Novos. Então é um espetáculo genuinamente em Currais Novense. O Alto de Natal este ano vem com uma proposta diferente, com atores também diferentes. A gente preferiu trabalhar com pessoas mais maduras, com jovens mais maduros, porque a gente tinha muita criança em anos anteriores e a gente estava tendo alguns problemas. Então a gente resolveu, esse ano, selecionar só as pessoas a partir de 14 anos. Então está melhor o espetáculo, está bacana. E a gente convida vocês para vir assistir, que está bem especial, está muito bonito o espetáculo. Foi preparado para vocês, realmente, para vocês virem ver e ver esse momento tão bonito que é o nascimento de Jesus Cristo, mostrado através da arte, da cultura, do teatro e da música. Ok.